Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje aqui no estúdio eu recebo o pesquisador da Fiocruz, Claudio Maierovich. Obrigada pela presença, Claudio. Obrigado pelo convite. Hoje o programa traz informações sobre o Covid-19, o novo coronavírus. O especialista Claudio Maierovich nos explica o que é esse vírus, como é transmitido e os cuidados necessários para a prevenção. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O novo coronavírus é uma doença respiratória que foi identificada pela primeira vez na China. Os casos de Covid-19 estão se espalhando cada vez mais rápido pelo mundo e, segundo especialistas, deve continuar a crescer. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou o surto da doença constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Claudio, então, com mais detalhes, o que seria, o que é o Covid-19? Bom, os coronavírus, eles são conhecidos há muito tempo, desde a década de 60. Em geral, circulam, tem vários tipos que causam doenças leves, resfriados, doenças semelhantes a gripes. Aí, no início deste século, no ano 2003, nós tivemos uma primeira emergência de um tipo diferente de coronavírus, também na China, numa outra região, que não é a mesma, que está acontecendo, é o epicentro deste surto atual, mas de um vírus que tinha um comportamento diferente. Ele se transmitia mais rápido e era mais agressivo. Foi um alerta para o mundo inteiro. Nós tivemos, ao fim de alguns meses, um número próximo de mil casos, foi inferior a mil casos. Tivemos cerca de 800 mortes, ou seja, foi uma coisa bastante preocupante e foi contida com medidas que foram adotadas muito rapidamente por vários países. Mais tarde, já na década seguinte, nós tivemos a identificação de um outro coronavírus preocupante, que é um coronavírus originário do Oriente Médio, que, inclusive, dá o nome ao vírus. É o coronavírus do Oriente Médio, que circulou menos do que aquele em 2003, continua circulando, de vez em quando se sabe de algum caso novo, e com uma taxa de letalidade, que é a proporção entre as pessoas que têm a doença, daquelas que falecem, maior do que aquele primeiro, de cerca de 30%, 34%. E agora tivemos a identificação de um novo coronavírus, que causou rapidamente uma grande epidemia em uma região da China e está se espalhando pelo mundo, com um comportamento que não é tão agressivo quanto aqueles dois anteriores que eu mencionei, mas com uma capacidade de se alastrar muito mais rápida, muito parecida com a das gripes que circulam todos os anos pelo mundo. Mas apesar dessa propagação rápida, a letalidade desse novo coronavírus também é considerada baixa, isso? As estimativas, até o momento, são de que essa letalidade deve ser em torno de 1%, provavelmente menor do que 1%, porque para esse cálculo, seria necessário conhecer todos os casos da doença, mesmo aqueles leves ou aqueles que até não apresentam sintomas. E nós ainda não temos essa informação, Então, há uma tendência de que num primeiro momento, nos primeiros meses, às vezes anos de conhecimento de uma doença, só se conheça a parte mais grave, digamos assim. E isso artificialmente faz pensar que a letalidade é maior. Mas deve ser algo em torno de 1%, um pouco menos, o que não é um valor baixo. Claudio, quais são os sintomas do Covid-19? Bom, do que se tenta este momento, os sintomas são muito parecidos com os de uma gripe. Então, em geral, a pessoa tem sintomas respiratórios, como coriza, espirros, dor de garganta, tosse e febre. Isso pode evoluir, dependendo do caso, até rapidamente, para uma pneumonia em que a tosse aumenta, uma tosse seca, principalmente, pode dar dor no peito. Isso também pode caminhar para um quadro mais grave, em que há desequilíbrio, tanto na respiração, com falta de oxigenação no sangue, como afetando os rins e o próprio coração. E como é que ele é transmitido? A transmissão também, pelo que se sabe, é semelhante à de uma gripe. Quer dizer, quem tem o vírus, o elimina pelas secreções que saem da boca e do nariz. Lágrimas é uma coisa que não se pesquisou ainda. Quando a gente fala, especialmente quando espirra ou tosse, emite gotículas muito pequenas, a maior parte delas não são nem invisíveis. Essas gotículas carregam vírus, podem carregar células, inclusive, e ficam suspensas no ar por um tempo curto, inferior a meia hora, e depois se depositam em superfícies. Neste momento, as gotículas podem atingir outras pessoas, especialmente aquelas que estão até um metro de distância, ou podem se depositar em superfícies e objetos nas mãos das pessoas e depois contaminar as mãos de outras pessoas. E há um gesto muito frequente de todo mundo, que é levar as mãos ao rosto, à boca, ao nariz, aos olhos, muitas vezes sem perceber. E com isso, estas são as portas de entrada para o vírus. As mucosas, este tecido que a gente tem nos olhos, no nariz e na boca, por onde é fácil o vírus entrar. Pode acontecer também que as pessoas se contaminem por esses objetos ou superfícies, onde o vírus tenha sido depositado por uma pessoa que é portadora. E quanto tempo que ele dura ali, que ele sobrevive naquela superfície? As estimativas são de que, na maior parte das superfícies, especialmente superfícies mais porosas, ele pode durar mais de um dia, inclusive, e continuar sendo viável. Daí a importância de que as pessoas lavem a mão com muita frequência e de que, especialmente em serviços de saúde, em lugares onde há aglomerações, onde as pessoas se reúnem, a limpeza seja mais rigorosa neste período. Então, isso, por exemplo, seria uma das formas de prevenção. Exatamente. As formas de prevenção, se nós pensarmos, são idênticas àquelas que nós já deveríamos adotar rotineiramente para nos prevenir de outras doenças respiratórias, em especial das gripes, que muitas vezes são consideradas doenças leves, mas podem ter gravidade e podem levar à morte também, especialmente as pessoas mais frágeis. Que são o caso das influências, né? Exatamente. É o chamado vírus de influência. E o Covid-19, ele pode ser transmitido pelo ar ou não? Ele pode ser transmitido na condição em que as pessoas estejam próximas. Sim. Então, essas gotículas, não é o vírus que vai sozinho no ar. O vírus, ele é contido numa pequena gotinha líquida. E isso, numa distância de até cerca de um metro, com mais segurança, dois metros, digamos assim, o vírus pode ser carregado. Especificamente em serviços de saúde, quando se adotam procedimentos em que essa secreção, ela se transforma quase numa fumaça, digamos assim, ela é pulverizada no ar, é o que nós chamamos de aerossol. Então, pessoas que ficam em máquinas que auxiliam a respiração, ou quando se utilizam outros equipamentos para retirada de secreções, ou quando ficam com aquele tubo que ajuda na respiração ligada a uma máquina. Então, pode-se gerar um outro tipo de partícula, que é menorzinha, mais leve e fica suspenso no ar por mais tempo. Mas é uma situação específica desses ambientes do serviço de saúde. E existe algum caso de transmissão por fonte animal, Cláudio? Do que se sabe, os coronavírus têm hospedeiros, animais. O que são os hospedeiros? São aqueles animais, são seres vivos, em que eles vivem habitualmente. Muitas vezes até sem causar doença grave, e até por isso se mantém na natureza. Isso foi identificado nos casos anteriores, como na síndrome respiratória aguda grave de 2003, como tendo a fonte num animal silvestre da China, chamado civeta, parecido com um gato silvestre, que de alguma forma, deste animal, ele fez um salto para o homem e se adaptou, sendo transmitido para os homens. A do Oriente Médio também tem sido identificada em camelos. Há estudos que sugerem que o camelo não é exatamente o hospedeiro natural deste vírus, mas que passou de morcegos para camelos. No caso da SARS-CoV-2, que é este vírus, é o nome deste vírus atual, já houve identificação em morcegos, houve identificação em alguns outros animais também, então não há certeza de qual é a fonte animal, mas certamente ele veio de algum animal silvestre, algum animal que não é do convívio doméstico. Sim, Cláudio, como você disse, os sintomas são muito parecidos com os da gripe, como é que então é feito o diagnóstico? A única forma de diferenciar a doença causada pelo coronavírus das doenças respiratórias causadas por outros vírus é por um exame laboratorial. É importante que isso não muda nada. Saber qual é o vírus que causa a doença não muda a conduta, pelo menos enquanto não existe um tratamento específico. Já há pesquisas em andamento sobre a utilização de medicamentos que combatem outros vírus, combatem o vírus da AIDS, por exemplo, o HIV, para saber qual a possibilidade de que ele seja eficaz contra o novo vírus. Mas, por enquanto, não há tratamento definido, de forma que a conduta no serviço de saúde, a conduta em relação à prevenção, a todos os cuidados, é idêntica à de qualquer outra doença respiratória, particularmente semelhante às gripes. Então, a identificação ou diagnóstico, de fato, só será possível em laboratório e ele não é necessário para a adoção de qualquer conduta relativa ao tratamento. Agora, hoje, né, diante desse crescimento, a pessoa que acha que está com o Covid-19, apresenta alguns sintomas, ela deve se encaminhar para um hospital ou ela já tem que ficar isolada e entrar em contato por telefone, né, para não correr o risco de espalhar a doença? Qual é a postura dessa pessoa? Então, primeiro é importante situar o momento que nós vivemos, nós estamos numa transição de um momento em que alguns países já têm uma transmissão grande da doença e podem espalhar para outros países e em outros países essa transmissão local ainda não foi detectada ou ainda não começou. É impossível saber com certeza. E o Brasil está nessa situação. Neste momento ainda se considera que a maior probabilidade é de que pessoas que vêm de outros lugares, que vêm da própria China, da Coreia, do Irã, de países europeus, dos Estados Unidos, possam trazer o vírus e ele se espalhe por aqui. Caso ainda não tenha se espalhado, é questão de alguns dias para que se comece a detectar que o vírus já está circulando entre nós. Como os sintomas são idênticos ao de outras doenças respiratórias, não há como uma pessoa suspeitar que ela tem o coronavírus e não outra doença. No entanto, isso não deve ser um motivo para uma preocupação diferente. Qual é a preocupação? A maior parte das pessoas que têm essa doença tem de uma forma relativamente branda e que deve se curar espontaneamente. Se essas pessoas procuram serviço de saúde, duas coisas podem acontecer. Primeiro é a superlotação dos serviços de saúde. E segundo é que ela mesma, ao procurar um serviço de saúde, mesmo não tendo este vírus, fique exposta a outras pessoas que podem ter. Então, na maior parte dos casos, a recomendação é que quem tem uma doença respiratória com esses sintomas, com febre em particular, que é o principal indicador de que há uma infecção presente, ele deva ficar em casa, deva se abster de frequentar o trabalho, o estudo, festas, shows, atividades sociais, religiosas, políticas, o que for, justamente para proteger as outras pessoas. Que também dentro de casa sejam adotados cuidados para que não se transmita para o restante da família. Então, a separação dos utensílios, que podem ser lavados normalmente, mas aquilo de compartilhar um garfo, um copo, uma garrafa que todo mundo eventualmente bebe no gargalo, alguma coisa assim, tem que ser eliminado. Toalhas. E manter a distância das pessoas. Então, é um momento para evitar aquilo que é tão característico dos brasileiros, que é este calor dos beijos, abraços, e a gente se toca muito. Então, esta é a preocupação principal para estes casos leves, que são a maioria. Agora, quando são pessoas que já têm alguma fragilidade própria, como uma doença pulmonar, respiratória, uma doença cardíaca um pouco mais séria, ou tomam medicamentos que suprimem a imunidade, que estão em tratamento para câncer, para AIDS, para outras doenças que podem afetar a imunidade, aí sim elas devem procurar o serviço de saúde. Um outro caso é que pessoas que não têm essas fragilidades, ainda assim podem ter a doença mais grave. E aí, esta gravidade vai aparecer principalmente com falta de ar, a respiração fica curta, parece que o oxigênio é insuficiente, fica rápida, fica curta, o coração se acelera, ou tonturas que possam ser um indício de que a pessoa está com a pressão baixa, pode estar tendo alguma falha na circulação, ou pode estar desidratada. Então, são sinais de alarme para que as pessoas procurem um serviço de saúde, porque a doença pode ser mais séria. Tem-se observado, nesta epidemia atual, que há uma fragilidade distinta, maior, das pessoas com mais idade, especialmente com mais de 80 anos de idade. Dos números conhecidos até o momento, se observa que a partir de 40, 50 anos de idade, esse risco começa a crescer, sendo muito mais alto a partir de 70, 80 anos. Está certo, Cláudia. Então, no segundo bloco, nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Fiocruz, Cláudio Manierovic, sobre o novo coronavírus. Cláudio, então, alguns países já vêm adotando algumas medidas emergenciais diante do surto do novo coronavírus. Inclusive, aqui no Brasil também, alguns estados, como o Distrito Federal, que suspendeu aulas diante da OMS ter declarado a pandemia da doença. Essas ações são corretas? Como é que deve ser, o que deve ser feito daqui para frente? Bom, as ações de prevenção coletivas, elas têm que ser dosadas conforme as características de cada lugar e conforme o momento que se vive em relação à epidemia, hoje já considerada pandemia, quer dizer, que se espalha pelo mundo todo. Algumas medidas, como as adotadas pela China, só são possíveis em um país que tem um governo muito forte, uma capacidade de comunicação muito grande com a população e que seja capaz de implantar aquelas medidas. Mesmo essas têm um alcance que não é completo para conter a expansão da doença. Coisas parecidas têm sido adotadas na Itália também. Nós temos conversado com alguns pesquisadores da Itália, profissionais de lá, que têm relatado que há uma orientação geral no norte da Itália, em várias cidades, que as pessoas não saiam de casa, não participem de qualquer evento que junte um grupo um pouco maior de pessoas. Faz sentido diminuir o contato entre as pessoas. Enquanto não há o que nós chamamos de transmissão sustentada no país, que é quando a transmissão se dá dentro do país e não é mais possível detectar a origem a partir de um viajante, ou seja, significa que a doença está espalhada, enquanto isso ainda não acontece, não há indicação de medidas muito diferentes, exceto aquelas que deveriam ser adotadas sempre para as doenças respiratórias em geral, como lavar as mãos com frequência, adotar a chamada etiqueta respiratória, ou seja, eu tossi agora, coloquei a mão, nós temos indicado um pouco mais que as pessoas usem esta parte do braço, porque as mãos podem ficar contaminadas e são elas que entram em contato com superfícies e com outras pessoas. O cuidado, então, com a lavagem frequente de mãos ou utilização de antisséticos, em especial o álcool a 70%, tanto da forma gel como a forma líquida, e progressivamente nós devemos adotar mais rigor com essas medidas que distanciam mais as pessoas, essa é uma preocupação que deve ser disseminada, nós não estamos acostumados com isso, nós no mínimo damos um aperto de mão quando encontramos alguém, já existem diversas alternativas, que as pessoas têm sido divulgadas, como o namastê, um cumprimento do Mr. Spock, ou dos jovenzinhos, para que as pessoas não se toquem tanto. Isso deve ser uma preocupação. Também, eu acho que já é momento de repensar se grandes aglomerações, que juntam muitas pessoas, isso costuma acontecer ou em grandes shows, grandes festas, grandes eventos religiosos, se eles devem ser mantidos ou se eles podem ser postergados. Acho que ainda não é hora de suspender as atividades corriqueiras das pessoas. E pode ser que nem chegue a hora de fazer isso. Porque, ao fazer isso, nós corremos o risco de desorganizar a vida das pessoas e gerar novos riscos. Então, as crianças que deixam de ir para a escola terão que ser cuidadas por alguém. Isso significa uma reorganização, trazer alguém para cuidar a criança, levar a criança para a casa de tios, de avós, ou juntar várias crianças num convívio mais próximo, na casa de alguns dos pais que conseguem tomar conta. Outras coisas talvez tenham menos impacto. Então, se a pessoa trabalha sem necessidade de interlocução com outros ao longo do dia todo e pode fazer o seu trabalho no computador de casa, já é o momento de começar a pensar nessas possibilidades. Mas, sobretudo, é o momento de que nós nos preparemos para o que pode acontecer. Isso diz respeito, em especial, aos serviços de saúde. E nós vivemos num país que já sofre estrangulamento do seu serviço de saúde. Estamos no começo de uma epidemia de dengue que promete ser bastante preocupante. Então, já teremos motivos para nos preocupar, porque os serviços podem ficar lotados, sobrecarregados, e com isso, uma doença que talvez não causasse consequências tão graves tenha um número de casos graves e óbitos ainda maior, porque os serviços estão sobrecarregados. Certo. Cláudio, existe algum estudo, tanto aqui no Brasil como em outros países, para desenvolver alguma vacina contra o Covid-19? Nós temos ouvido, principalmente pela imprensa, não são informações científicas, digamos assim, ainda, sobre grupos que estão estudando a vacina. Mas é importante pensar em como funciona uma vacina e como funciona o processo de produção de uma vacina. Não é um processo tão complicado eu fazer uma vacina de laboratório. Existem diversas formas, seja com vírus mortos, com vírus que são atenuados por diferentes processos químicos, biológicos ou físicos, ou fragmentos de vírus ou punijaria genética. Existem diversas formas de produzir uma vacina com a ideia de que ela é alguma coisa semelhante ao vírus original, que ela provoque o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa e nos ensine a reagir, sem, no entanto, causar aquela doença que se quer evitar. Sim. Então, é possível que num tempo relativamente curto, laboratórios que têm investimentos, que têm capacidade, cheguem a um protótipo, digamos assim. Este protótipo deve ser primeiramente testado em animais de laboratório para que se veja se ele desperta uma resposta com produção de anticorpos. E depois, isso tem que passar por fases de pesquisa clínica que não são muito rápidas para que se verifique. Em primeiro lugar, se é uma vacina segura, porque há o risco de que um produto novo introduzido no organismo possa causar mais mal do que bem se ele não for devidamente pesquisado com todos os cuidados necessários que são tomados com todas as vacinas existentes no mercado. Depois, ele passa por uma outra fase de estudos em que há que medir como é a resposta das pessoas na produção de anticorpos. isso costuma demorar alguns meses para saber se não é um anticorpo que dura apenas uma semana, se ele dura por um tempo um pouco mais longo que seja capaz de produzir imunidade, de dar proteção às pessoas. E depois, tem que haver uma fase que é ainda mais longa e tem que ser feita com um grande número de pessoas para ver se pessoas vacinadas têm uma chance menor de adquirir a doença na comunidade do que pessoas não vacinadas. Então, nós temos que ter a vacina fornecida a um grupo de pessoas que é acompanhado, um outro grupo de pessoas que não toma vacina ou eventualmente recebe uma outra substância chamada de placebo que não é essa vacina, pode até ser uma outra vacina para outra doença, é para que ela não saiba se recebeu ou não a vacina. Sim. E esses dois grupos são acompanhados ao longo do tempo e na sua vida normal. Então, o vírus tem que estar circulando na sociedade de forma que algumas vão ficar doentes e outras não vão ficar doentes. E no final do estudo se faz a comparação de qual a proporção de pessoas em cada um desses grupos que adoeceu ou não para saber se a vacina protegeu ou não. Isso tudo demora. Não é possível a gente pensar que vai ter uma vacina à disposição antes de acontecer a circulação grande do vírus desta pandemia. Agora, a Fiocruz tem um trabalho, está produzindo kits para diagnóstico do Covid-19. Como é que foi feito esse trabalho? A Fiocruz trabalha em diversas frentes e uma delas é justamente na produção de kits de insumos para laboratório para que diversos laboratórios, especialmente laboratórios públicos do país, possam identificar a doença que é a Covid-19 causada pelo coronavírus. Então, são técnicas chamadas biologia molecular que permitirão a esses laboratórios, alguns já têm isso implantado, a identificação do material genético especificamente daquele vírus, diferenciando de outros vírus que podem ser parecidos no seu comportamento. Tá certo, Claudio. Agradeço a sua presença no nosso programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o novo coronavírus. Muito obrigado pela oportunidade. Certo. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto